Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem nos fala é Paulo Aulich, comandante da Chipa Federal de Escola para a Ação Eu vos apresento uma limpeza geral na combosa Cola para a Ação Vamos em frente que a praia vem gente Bom dia pessoal Pessoal, aí a combosa aí está na base Certo, ficou 5 dias na oficina Entendeu, foi feito vários serviços Inclusive essa parte aqui de baixo Essa pedaleira aí estava muito ruim Certo, dá até para furar daqui Certo, foi consertado Eu tive que desmontar o painel dela E agora quando eu fui montar não está mais acendendo Aqui também a caixa de ar não estava boa Essa caixa de ar aqui não estava legal Aqui atrás também Certo, tinha um problemazinho aqui ó E aqui também na janela Tinha uns problemas aí Também na janela Foi maquiado, foi maquiado, não foi feito porque não tinha que tirar Tinha que tirar a janela Então estou aqui para fazer serviço limpeza geral Certo, então vamos fazer uma geral nela Está vendo, tirei tudo de dentro dela Vou começar a limpar Deixar ela o mais limpa possível Certo, estou com a geladeira desligada Também vai ser limpa a geladeira Está muito suja Certo, já tirei quase tudo aqui Depois eu vou tirar as cortinas Certo, tirei a parte da cama de cima As tábuas também, de vez estão sujas Certo, tirei, lavei todos os forros É, quer dizer, uma limpeza geral mesmo Porque esse carro, três anos rodando Quer dizer, realmente precisava fazer uma limpeza geral Já teve nos últimos dias, nos últimos três meses Teve várias vezes em uma piscina Foi feito, botei dois pneus novos Foram feito Foram feito, troca de freio geral Troca de disco, burrinho Certo, o burrinho aqui da longa Só não troquei as longas traseiras Porque estavam boas É, foi, botou uma peça nova O flexível aqui, que estava quebrado Certo, botei o flexível O flexível é esse aqui, ó Deixa eu ver se vejo ele aqui Aqui, flexível aí, tá vendo Esse aí rebenta Olha o troçozinho pra rebentar Aqui também sofreu muito, repara Essa, esse defletor aí de calor As pessoas acabam se apoiando nele Ele acaba rasgando Certo, o motor foi aberto Foi, fez toda a junta Debaixo do cáter Certo E Foi de tal forma que Não está mais babando Não está nada Agora, o meu maior problema é Agora vi por que que O painel não está acendendo Quando eu ligo a chave Nada no painel acende Mas o carro está partindo Numa boa Está tudo bom Aqui a parte de cima Eu também tirei Tudo Certo Eu vou ver se Eu consigo Botar um teto alto Meu problema de botar um teto alto Que muita gente não sabe É essa garagem Minha garagem Ela tem A garagem tem 2 metros e 20 E o carro está com 2 metros e 19 Então é bem próximo Então E Ela entra Aqui ó Muito próximo de bater na coluna Tá vendo Aqui ó Resta um pouquinho só Para encostar nas colunas Então se eu botar Trocar esse teto Que é o teto pop-up Feito pela Pela Vitória Motorhome O teto fixo Tem que ficar Na altura dessa placa Aqui Da placa Da placa solar Porque olha como é que fica Ela aí A placa solar Em relação a coluna Essas colunas são Muito groves Muito largas Para baixo O que quase toca Na parte do teto Então se eu tiver que botar Uma coluna Um teto Ele tem que ficar Na altura dessa placa Para poder entrar Nessa garagem Continuar Não estar entrando Na garagem E poder Também Passar no portão Do contrário Eu vou ter que Arrumar outra morada Vou ter que mudar Arrumar um outro lugar Onde eu possa entrar Com ela Se eu colocar o teto alto Mas isso é se eu Colocar o teto alto Um teto fixo Certo? E aí Com o teto fixo Também tem outra coisa O climatizador Vai sair dali Ele deixa de estar ali Certo? E passa a estar Lá no meio Mais próximo Do coisa Eu vou ter que tirar Ele da cabine Isso É um problema Certo? Mas Nós vamos ver O resto O carro está legal Motor desse carro Está muito bom Eu andei 60 mil quilômetros Não tive problema De motor O carro desenvolve Muito bem Sobe também Muito bem As serras Quer dizer A cola coração Eu acredito Que eu posso Andar tranquilo Até ela chegar Aos 200 mil Que ela vai Certo? Agora nós vamos Fazer a limpeza geral Aí Vamos começar A limpeza geral Certo? Já estou Já comecei Certo? Mas Tem que terminar Finalizar Finalizada a limpeza geral Meus planos É ir para o norte Valeu Fui Primeira coisa Que eu vou fazer Limpar É a casinha do gás É a casinha do gás O que eu estou Agora nós vamos É a casinha do gás 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui ó, aqui, aqui, por dentro tá bem sujinho, do lado de cá, até eu tenho que tirar todos os mantimentos que ainda tem aqui ó, ainda tem, pote de tempero, tempero, certo, café, tem café, rapaz, feijão, feijão preto, claro, do carioca, sou cearoca, adoro um feijão preto, mas aqui eu só tô comendo feijão, arroz, terno, e adivinha o que é isso aqui, farinha, meu Deus, meu grande cartigo, tô com o meu açúcar muito alto, não vou poder mais comer farinha, porque farinha é, é, vira, segundo dizem, né, que a farinha é carboidrato, ah, meu Deus do céu, vou comer o que, mas a gente pensa que, a gente vive teimoso, bom, deixa eu limpar aqui por dentro, a ideia agora, é limpar todos esses nichos aqui ó, esse nicho aqui tá todo sujo ó, certo, vou limpar esses nichos todos, quer dizer, nunca foram limpos, então, vamos limpar os nichos. Bom, Bom, já fiz uma boa parte aqui da limpeza, certo, mas é muita coisa, cara, é pior, é, é, mais, é, dá mais trabalhoso do que você, é, eu limpar meu apartamento, entendeu, eu tô a tarde todinha, desde de manhã que eu tô aqui, desde oito e meia, nove horas, já são cinco e meia, já são cinco e meia, certo, e ainda não consegui terminar, olha que é, a geladeira, caraca, tava muito suja, não sei porquê, cara, eu limpei ela, já tava limpa, Mas é, geladeira suja com facilidade, já tô aqui com as, com todos os forros de, de, do, do, dos, das, das almofadas, certo, já lavado, pra colocar, Quer dizer, pra, quer dizer, pra ficar uma limpeza legal, legal mesmo, que é uma limpeza, porra, três anos que eu não limpo muita coisa aqui, por exemplo, essas cortinas, Tá aqui, desde o dia que eu saí lá da Vitória Motorhomem, lá em, dois mil e vinte e um, certo, tá aqui até hoje, é a mesma, a mesma cortina, Mas se bem que elas são as cortinas de seda, parece que não pega sujeira, né, não pega pó, mas eu vou, de qualquer jeito, eu vou dar uma lavada nelas, né, Pelo menos vou tirar o, a, a coisa de convite, a cabine do carro tá limpa, o meu problema maior com a cabine do carro é, é porque não tá acendendo, né, E agora por que que não tá acendendo, não sei, já botei o garro no lugar, já limpei todas as partes de, de coisa, já botei aqui, tudo que tava, Vocês não acreditam, mas tem um conjunto aqui, de sete panelas, aqui dentro, certo, mas, é, um, uma caneca, só de colocar, colheres grandes, inox, certo, mais um, baldezinho, E aqui, alguns mantimentos em minha cafeteira, quer dizer, parece que não, mas, a combosa pega tanta coisa que, você fica admirado quando você botar tudo pra fora, Chega, 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 chega me espantar, como é que, eu carrego tanta coisa, só que agora, eu tô fazendo uma avaliação, Do que eu usei, nos três, nos três anos aí, que eu rodei, e, dependendo do, do que eu usei, eu vou tirar um bocado de coisa, certo, Só não vou acabar com essa cama de cima, que é a cama de cima, certo, esse estrado aqui, tem três almofadas, é uma cama superior, E, quando levanta o teto, que o teto é, é, levanta, quando eu levanto o teto, então, eu posso usar essa cama, fica aí, uns, quase setenta centímetros, De altura aí, pra pessoa, se não for, não sofrer de castrofobia, dormir aí em cima, e é capaz de pegar uma pessoa até oitenta quilos, certo, Aqui, nessa parte aqui de trás, como todo mundo sabe, já, quem tem, come, sabe, o que que pega aqui, nessa, nesse baúzão aqui, Esse baúzão pega meu travesseiro, minhas roupas de cama, é, pega também, algumas roupas de frio, que eu não uso, fica nos cantos, Isso é só quando eu tô em regiões frias, e nesse armáriozinho aqui, é, pega também, é, é, dois cobertores, aliás, e um, e um casaco de frio, dois cobertores, um casaco de frio, Mais uma necessézinha de primeiros socorros, mas eu vou acabar com esse negócio de primeiros socorros, tu compra um monte de remédio, Bota aí, não usa nenhum, depois tem que jogar fora, porque, venceu o prazo, isso aí é, um elefante branco, certo, mas, Quando tu entra na Argentina, ou quando tu tá em algum outro país, aí, que, isso é, é regra, aí tu, tem que ter, Bom, eu entrei na Argentina, nego, não pediu nada, não, não fizeram fiscalização de nada, com tudo que eu tava dentro do carro, Eu passei, eu saí do, do, do Uruguai, aliás, é, do Uruguai, pra Argentina, ele só procurava, é, parece que eles estavam procurando, era, era droga, Acharam droga, a única droga que tinha era eu, aí, eu sou droga lícita, lícita, então, como eu sou droga lícita, passei, não teve problema nenhum, E, por todo lugar que eu rodei na Argentina, eles jamais entraram no meu carro, jamais, só, pararam ali, na frente, conversaram, pediram documento, e, nem todos, Na maioria dos casos, foi só um, um bom dia, e, e um abraço, e é isso aí, bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, senão, Bom, pessoal, tá aí, dando continuidade à limpeza, aqui, limpeza geral, já refiz a cama de cima, ó, já foi toda embuchada, já, Certo? As almofadas foram revestidas, colocada o lençol de cama na parte superior, certo? Certo? Agora, eu tô descortinando, tirando todas as cortinas, certo? Já tirei as cortinas aqui, toda da lateral, tá? Todas elas aqui, ó, todas aqui, certo? Estão meio desbotadas, certo? São três anos, e elas estão, assim, eram grafite, um preto grafite, assim, meio até, é, é, é brilhoso, Que é, é, um pano, assim, tipo, uma cambraia, assim, certo? Sedoso o pano, mas, e aqui tá, as cortinas da, da parte da frente, ó, Todas elas aqui, é, são duas cortinas, uma cortina da lateral, e duas que cobre o retrovisor, certo? O retrovisor não para a brisa, agora ela tá toda descortinada, vai pra lavagem, as cortinas, certo? E, não deu muito trabalho pra tirar, não, é muito fácil, corre no trilho, é um trilho, dizem, segundo me disseram, é trilho, que eles colocam em caminhão, certo? E, de tal que, corre bem pra caramba, nos trilhos, ó, olha só, corre muito bem, então, pra sair, é só abrir uma ponta, e pronto, tirar, tá ali, os trilhos todinho, do lado de lá, certo? Foi tirada todas as cortinas, do lado de lá, e, falta revestir aqui, os bancos, certo? Foram lavadas, as capas de banco, vou revestir, foram limpa tudo aqui, ó, esse armário aqui, onde pega os conjuntos de panela, ali, ali tem sete panelas, nesse de baixo, mais um conjunto ali, de, de garfo, faca, colher, talher, copo, certo? E, em cima, eu boto a minha cafeteira, copo e mantimentos, certo? Tem um monte de mantimento ali, nem sei como é, vou consumir aqueles mantimentos, meu açúcar tá muito alto, e eu tenho que evitar carboidrato, então, cheguei à conclusão que eu tenho que comer só carne, ovo, carne, ovo, e, nada de pão, nada de massa, nada, nem nada, então, vai ser difícil, daqui pra frente, a minha vida vai ser um meio dura, pra manter esse, esse açúcar no nível, no nível aceitável, né? Porque, do contrário, a coisa pode rolar e abreviar um pouco os meus anos de vida, certo? Talvez até as minhas aventuras. Bom, pessoal, é isso aí, foi. Bom, pessoal, é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí.